Então, Jason, o que é que andas para aí a fazer? Estar a frutinha. Depois de juntar ali o tinho. A mostrar os bíceps. Epá, estás a ver ali aquele tinte. Exatamente. Vai levar esta fruta que... E depois vai levar a gasosa que está ali naquele frigorífico. Estás a ver? Agora me mostrai os teus peitorais. Oh, Carlos, anda lá. Ainda não sou o Jason. Anda lá, caralho. Galvão, mostra-te aí os teus peitorais. Não, não, não é os homens deles. Ah, caralho. Uma bacia de vinho. Onde está a merda em batinha? Alguém não escolhe. Estão aqui 20 litros de vinho, aproximadamente. 18 litros de vinho. Um engenheiro técnico do Galvão, um engenheiro. A todos os que estão... Aos milhares que nos estão a ver. Epá. Podemos meter no YouTube os terceiros que eu. E botarmos os nossos jantares todos. O canal. Este vai ser o primeiro vídeo do nosso novo canal. Terceiro que eu. E... Estás-me a filmar? Estás. E pronto. Primeiros muitos vídeos. Sou o making-off dos famosos jantares do Terceiro. Mais que eu. Como é que vocês mandanamos? Estamos a experimentar preparar um jantar para... 20 as suas. 20 as pessoas. Vamos lá filmar a carne. Corrar? A carne. A pessoas que querem filmar a minha carne. Conta aí Carlos, conta aí. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. São setenta bifanas. Dez. Setenta bifanas. Seguramente isto... Olha... Vamos olhar para este vídeo e vamos rir. Setenta bifanas. Passamos a ler parada, por favor. Já não há... Já nos alcançamos? Ainda nem este aditá se realizou. Já estamos a pensar no próximo. Sinceramente eu começo a estudar na escolha da minha área. Porque... Se correr bem, nós vamos totalmente... Vais para a tua senha. A capacidade de 26 pessoas para o dobro. Que é 52. E epá, eu corto fruta tão bem que eu... Conta aí o teu segredo aí da sangria. Não. Isto é segredo. Tu vais parar. Mas é o teu segredo. Podes filmar agora... Neste momento fantástico, tem que ver o despejamento. Olha, vai dar mais. Mas não é o despejo. É o despejamento. É uma palavra que ele já inventou. Yeah, bitches! São poucas massagens aí, não? Já. Ainda falta. Ah, já. Vem passar a estes olhos. Vamos usar? É? É. É... É sério. Estes feijamento é para ir para ali. Olha, começas já a temperar, cara, se for dar. Onde é que eu vou pôr? Enquanto eu tempero isto. Onde é que eu vou pôr isto? Enquanto eu corto isto. Ah, deverias ia temperar as laranças, não é? Não sei... Por mim até se podia temperar... Por mim até se podia temperar enquanto estão agrelhando. Sei lá. Não, até se costumou fazer isso. Tem. Grelhas e metes logo limites. Bom, sabe. Boa situação. Temos já uma fichinha trícola. Temos? Tem. Tinha uma no meu quarto. Assim vamos ligar a cama da merda. Vamos ligar ali. Ali. Ir ao pé da janela, para ir para fora. É? Sim. É, mas está-me a ouvir uma araja. Vamos lá de fora. Vamos dar-se a batalhas. Foda-se. Foda-se. De um calor dos pés. Como este é chinelo. Foda-se. De um calor dos pés. Como este é chinelo. Foda-se. 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 Fala aí para a camera Jason. Pá, até queres entrevista do outro. Até queres fazer perguntas sobre andamento. Aselvar. Aselvar. Não sei lá. Mute boa nisso. Ah, vou ajudar o Carlos. Tchau, tchau.